E aí pessoal, o Vitor Bruno, o Casey chegou aí bem, eu sou o Gui com um novo vídeo pra vocês, junto com o Jotia e com a Livia Ah pessoal, que é o Jotinha A Livia é o dinossauro Ah não, ah não, para com essa Livia, para com isso Oxe, por que você é assim, JV Último Casey, teu crush Teu crush, teu crush Ai meu Deus, ele é o assassino É? É o teu crush Eu morri com arma, eu morri com arma Eu tô naquela área gelada, da neve não Tipo, na montanha Eu sei onde é que você tava, só que agora eu tô dentro das cavernas Ele é o melhor murderer daqui Ele é o meu crush? Eu tô ouvindo as facadas Morri As facadas, tô ouvindo as facadas Meu Deus, ali Shift, shift, shift Tô te olhando, Livinha, tô te vendo Ah, Livinha O Kiz não vai também, véi? Eu caí na lava Ah não, gente Eu fui péssima Pô, teu crush é um bom nick no Minecraft Ah não, inventa onde? Eu vou até olhar ele pra ver se ele é meu crush, meu Deixa eu ver Ele é mesmo, hein Nossa, ele é mesmo, hein Mal pitel É aquela Uau Oi, você quer namorar comigo? Eu vou perguntar pra ele depois Opa, ele matou o Gunner, matou outro Gunner, meu Deus Ô, Livinha Vai pegando scrap, só tem você e mais essa menina aí que também Ô, tem uma passagem secreta aí, sabia? Se você pular nesse negócio Pula nesse negócio Nesse verde aí Eu morro Então não pula, vai embora Tchau, Livinha Ele me transportou pro começo Livinha, cara Meu Deus, a faca tá muito perto Livinha, só tem você Pega a arma Que eu não sei onde é que tem Pula no negócio verde Eu tenho, só falta dois scrap Pula no negócio verde Meu Deus Pula no negócio verde Tem duas armas, meu filho Tem duas armas Você vai morrer, Livinha Pula no negócio verde Ela morreu de quê? Pula no negócio verde Você não pulou, você caiu direto Mas ela morreu de quê? Ela pulou no negócio verde e morreu Meu crush foi Escorreguei, eu deslizei Olha isso, que crush mesmo Oi, quer, TC? O crush tá no case, matou ela Não me matou não, porque eu caí na lata Meu crush matou meu ojo também TC significa teclar, né? É É Por que teclar, velho? Teclar porque a gente digita e se comunica entre si Nossa, por que? Você não quer conversar? Quer CV? Não é melhor não? CV? É Opa, oi gata Ô, louco Ô, louco Meu Deus Eu acho que eu compro Filha da... Livinha Tá, Livinha, caraca Ah, não, é Livinha Liv, JV era o gunner JV pega a minha arma Onde? Ali Ela veio tão empolgada na minha direção, gente Cadê você? Deixa eu ver pra eu dizer onde que tá a minha arma Deixa eu ver o Jotinha Ô, Jotinha Sobe até o topo desse negócio Vai no máximo aí No último andar No último andar Eu venho pra não O JV não vai não Ou vai? Vai sim Não vai Calma, deixa eu ver se você vai Não vai não Não vai não, Jotinha Não vai não Não vai mesmo não Parece que ela tá... Ela tá marcando território Tá parecendo o maior cachorro aí Guardando o território do mijo Alivinha Respeita Caraca Eles são dinossauros, são cachorro Olha o Luigi aí Jotão 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 Levanteu Foi fácil Na moral, foi muito fácil Até matar esse cara aqui Porque eu achei fácil É, achei péssimo, hein Olha, isso aqui é a livraria Fácil Olha, ele é meu crush mesmo, viu Olha isso aqui Ele é galego Os olhos verdes O JV, ele é meu crush Ele já tá todo natalino Ele já tá no clima do natal A gente tá em novembro Eu gosto de alguém preparado Para o futuro Livinha, você tá reclamando isso Mas todo shopping Tá que eu moro no natal já Verdade Mora num shopping Eu moro Eu moro no shopping também Eu moro E aí? Eu acho que eu sei que é o assassino Quem é? É o Clayson Clayson? Clayson Clayson Eu protege, Mari Oi, Jotinha Eu tô achando que é você Clayson mesmo Você aproxima de mim não Falou, vamos o Clayson Falou Eu não tô fazendo nada Olha quanta gente aqui Vai rolar um massacre tóxico aqui Por isso que eu não tô longe daí Livinha, por que você tá me seguindo? Livinha, eu tô com medo de você Livinha Quer scrap? Quero Vamos Pessoal É o Clayson? É o Luigi É o seu outro crush Meu Deus Hoje tá cheio de revelações do amor Nesse Minecraft aqui Ele esperou tu entrar No negócio Pra ele matar a gente Nossa, ele me deixou por último Será que ele tá me deixando por último Como prova de amor? Será? Será? Mas cadê esse Luigi, hein, pessoal? Olha o meu crush aqui Mano, ele sai muito louco Ele sai dando facada no ar Opa Se o Luigi me matar, eu troco de crush Meu bem Sai daí, meu bem Meu bem Meu bem, ele é louco Meu bem Nossa Ao vivo Nossa Jout Don't kill Filha da Nossa Joga demais JV, você tá mó assassino de crush Ele tá hacker hoje Tem que mandar, né? Tem que mandar aquele, ó Munkase, ó o chat Fácil Na moral JV matou Caraca JV matou de crush Da Munkase É verdade Você tá matando Assassino de crush Nunca vi alguém pra matar tanto crush Ó, tem o Luigi Eu já fiz tanto crush nesse vídeo Temos o Luigi Temos o teu crush agora Eita, cadê meu crush? Ele foi embora Pegou nenhum É o que? Eu já tinha Munkase na vida É alguém É o que? Munkase sou eu na vida Tem um monte de crush Mas não pega ninguém Livinha, você tá vendo isso? Ao vivo Quê? Antes da moral de vinha Antes da moral de vinha Antes da moral de vinha Uhum 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 Uau A pistola aqui A pistola Três oitou da Livinha Três oitou da Livinha Três oitou da Livinha Só um dano Se eu dar um tiro na sua cabeça Faz dois tempos É meu Deus Tem um bicho na minha tela Sai Para de ver o reflexo O que o povo tá me cercando Eu começo a ficar com medo Tem que ficar com medo mesmo Porque ele vai morrer Tá achando que é a Munkase Munkase Eu tô aqui Lá Tô achando que é Mara AAAAAAA Eu ganhei AAAAAAA Eu só matei meus crush Eu só matei o Luiz E meu crush Mara só matou o crush dela Os dois Pode matar o namorado dela Tá, peraí Pô, não dá não Matei o meu namorado E meu crush Ela matou o crush Morri E morreu Moon parece a Hannah Myers Quem é a Hannah Myers? Ah, meu doido A menina do tabuleiro É O meu nome, o que é isso? Do tabuleiro O tabuleiro Eu andei treinando a pronúncia desse nome, sabia? O tabuleiro é de xadrez, de damas, de ouija Como é que tá um aquele tabuleiro lá? Aquele tabuleiro lá Eu treinei, eu treinei, eu treinei Você quer saber como? O que é? Ouidio É? É? Como é? Ai, não, não vou falar mais não Tô até com vergonha Tô tímida É pet mania Tô mais uma vez Ouija Ouija Eu não sei fazer isso Tá melhorando Eu tô vendo a evolução Tá melhorando Sério? Tá saindo o ó agora Tá vendo a evolução Tá vendo a evolução Antes era só uja Agora tá melhorando Ô, Luíde Ô, na moral Na moral Eu não Daqui a uns dias A Mukase vai ligar pra mim no Skype E falar Junvito, Junvito O que foi, Mukase? É o Mukase De novo, não é tu? Nossa, eu não tô fazendo nada Ah, não é a Mum É a Mum Por que que sou eu? Por que que sou eu, pessoal? Sai, uja Uja Sai, uja daqui Morre aí na lava Tem lava aí de novo Não, uja Uja Alô É Brinks É Brinks É Brinks É Brinks Me mata não Me mata não É Brinks Não Eu tava de Brinks É a vingança Na pronúncia Ah, não, véi Não Nossa Foi bom? Nossa Agora eu matei Alivinha já tá vendo Não matei mais ninguém Você não consegue É a vingança do uja Nós éramos os espíritos A vingança É melhor morrer Eu tô chorando Não chora não, por que isso? Eu tô tão triste Não, não vou Fácil Peraí, deixa eu mandar um chato aqui Fácil Tô tão triste, sabia? Eu não fui morrer nenhuma vez Eu tô triste Imagina, ele é Mano agora Não sei não, só porque eu falei E aí eu já tinha Mas se é pronto Não foi Eu acho que foi Foi Marinha Quem é o Gunner? Quem é o Gunner? Eu fiquei inocente Quem é o Gunner? Ah, o J2B Como aí, como aí Você perguntou quem é o Gunner? E por que você não perguntou quem é Ah Eu sou inocente Entendi E eu não sou morrer? Quem é o Gunner? Entendi Ai, Marinha Eu já vi que tem um chuminec Ah, não É no outro mapa Ué, tô escutando alguém matar alguém aí, hein É não É o barulho do fogo Que dá dano agora Ó Ei, tem um cara aí Tem um cara aí, tem um cara aí Você ouvir o barulho de tiro? Já tinha! Eu sabia! Já tá... Eu já tava... Eu já tava... Meu Deus, eu sabia Corre, galera Nossa Ele entrou dentro do negócio Pra ninguém ver ele coisando Juro que ele corre galáxia Corre galáxia Corre galáxia Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Alivia, pega a minha arma, Alivia Vai, Alivia Eu quero pegar essa arma Eu sabia que era ele Eu odeio você Sabia? Caiu igual um bosta Vai, Alivia Corre daí, Alivia Alivia, corre! Corre daí, Alivia Alivia, não! Ele não faz nada, Alivia Alivia, Alivia Alivia, não faz isso, 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 Alivia Alivia Alivia, pula, não deixa ele te matar, não Tchau Pegue na minha mão, Alivia Alivia, não faz isso, Alivia Eu truths, tu é extinta Alivia, Alivia Alivia, Alivia Alivia, Alivia Olha o Alivia Tô tão triste Eu sabia que eu era o Gunner Eu sabia que já tivesse era o Murder Sabia, mas ele matou Eu tentei Alivia, mas ele matou Só falta o Fenty O Fenty tá me dando scrap Agora não desse cara Pega a minha arma Ele tá me dando scrap Ele não tem nada Ele pegou tua arma Pegou, pegou Eita, eu falei agora Eu já talvez sabe que ele tá com arma. Lógico que ele tá com arma. Cuidado do scrap que ele já tem no mapa. Ele tá me dando do scrap dele. Falta achar ele, né? Ah, pois é, né, Jotir? Escondendo aí, aí eu não entendo como. É? Não. O cara vai ganhar no tempo. Quanto tempo ainda falta? Não sei. Ai, meu Deus. Tô até nervosa. Eu não sei pra quem. Eu torço pro Fenty. E aí, Jotinha? Cadê ele? Ele já debaixo da terra. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Where is Fenty? Só tô vendo o Jotinha aqui. Também. Eu vou até ver onde é que ele tá. Eita. Eita. Fenty tá escondido. Fenty é o Fenty mesmo, hein? Tem uma pessoa que tá escondida. Tem uma pessoa que tá escondida. Caramba, nem sabia desse local. Como é que chega aqui? Como é que chega aqui? Nossa, é muito... Muito bom esse local. Eu devia ter ficado aí. Muito bom, nossa. O cara é muito bom. Não sei onde entra aí. Você passou por ele. Você passou por ele. Eu subi aqui e eu tô tentando descobrir como é que... Eita. E aí, Jotinha? Cadê ele? Ele tá aqui embaixo de mim, mas não tô achando ele não. Não sei como entrar aí. Caramba, eu nem sabia que existia isso aqui, sabia? Ah... É aqui. Eu nem sabia que existia isso. Descobri agora. Eu também, hein? Eu já gostei, já. Eu acabei de divulgar, agora todo mundo sabe. Agora só vai ter 10 pessoas nesse buraco. Exatamente. Agora vai ter mó balada de massacre dentro desse buraco aí. Já tinha sentado indo pro lugar errado, só pra te avisar. É o famoso corredor da morte. Jotinha, você morreu como? Eu não vi. Como foi que você morreu? De queda. Ah, não. É uma decepção. Você é uma decepção por mim. Eu só morri passando onde ele tava. Você é uma decepção. Mentiroso. Eu só morri, galera. Você é uma decepção. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, deixe seu like. Até o próximo vídeo, né? O canal Jotinha tá aqui na descrição. O livro de André também, né? É importante. Até a próxima. Tchau.